Lembra que a gente contou ontem sobre a Tiziana ter sido substituída pela Patrícia Bravanel no programa? Também o Cartolando pelo... Cartolando não, Cartolando pelo Ivan Moré. Tem apresentadora que não gostou nadinha de ser substituída, não, de acordo com o Daniel Castro. Beijo pro Daniel, equipe de Notícias da TV agora, hein? Chateada com a SBT ela ficou, hein? Tiziana Vilas Boas se reuniu com a cúpula da Band. Band, nesta segunda-feira. Pois é, conversou sobre o seu possível retorno à emissora que projetou a sua carreira. Nelson Rubens, lembrando que a Tiziana Vilas Boas começou como repórter na Bahia e sabe qual foi o meu primeiro emprego na Band, Nelson? Estagiária de Tiziana Vilas Boas. Eu ficava colocando ela no link aqui em São Paulo, no jornal, eu ficava ligando pra ela. Você acredita? Você era a Sibeli da Band. Eu era a Sibeli da Tiziana. É o seguinte, na verdade, a Tiziana, é, a Tiziana, ela foi da bancada do jornal da Band, não foi? Sim. Ela apresentou o telejornal, a Band deve ter um apreço muito grande pelo talento dela e pela beleza dela também. Agora, foi rapidinho, né? É, porque acho que ela percebeu que não ia... Eu vou explicar direitinho essa história. Na verdade, a Patrícia Abravanel, não é porque é filha do Silvio Santos, as pessoas misturam um pouco as coisas. É filha também, mas o que ele vai fazer? Mas ela tem já, o público do SBT já sabe quem é a Patrícia Abravanel. Sabe quem é a Tiziana. Mas esse jornalista conceituado, o Moré, né? Ivan Moré, né? Sim. Ele apresentava o quê? Globo Esporte, na Globo. Então, é um programa feminino, deve ter fofoca, prato de culinária, dicas de... Então, é um Ana Maria Braga no SBT, pode ser isso também, entendeu? Então, é problemático você botar alguém no ar que não tem uma ligação com a imagem da RedeTV. Eu, quando fui contratado, tem que falar, pela RedeTV, pra apresentar o TV Fama, eu fui chamado três vezes. A primeira, eu falei não, a segunda, eu fiquei na dúvida, a terceira, eu falei, se eu não aceitar agora, eles não vão me chamar mais. Aí, eu estive aqui pra acertar. Então, por quê? Mas eles já tinham me visto fazendo fofoca no Note a Note, na televisão, no rádio. Então, há um contexto, entendeu? Tem que haver uma empatia com o público que vai te ver. Você não pode pegar um narrador de futebol e botar ele pra fazer outra coisa. Pode dar certo. Mas, por exemplo, o Neto. O Neto foi jogador, comentarista, então ele tá comandando um programa polêmico agora. Então, tem essa vinculação. Eu acho que a Tiziana, foi legal esse contato dela, da Band, com ela também. Sim, é um carinho, é um respeito de ambas as partes, né?